A funcionária pública Francineide Conceição Lopes fez sua parte. Segundo ela, desde 2011, ela doa sangue regularmente. Bom, eu tinha curiosidade e também para ajudar o próximo, né? Porque quantos milhões de pessoas tem precisando de sangue, né? E aí eu vim mesmo lá voluntariamente mesmo. Acho que ele deveria perder esse medo, né? E ter mais coração aberto mesmo para ajudar as pessoas que estão precisando. O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre, o Hemoacre, faz mais um apelo à sociedade acriana. De acordo com informações da gerente de captação da instituição, Marlice Aquino, a situação tem sido crítica nos últimos tempos. Sim, o Hemoacre está necessitando da colaboração da população para que consiga-se atender de forma adequada as demandas transfusionais. Na última semana, a cota diária de bolsas era de 15, quando o ideal é de 40 bolsas diariamente. A gerente aproveita para fazer um apelo à população. Segundo Marlice, é necessário que todos tenham consciência da importância da doação de sangue. Além disso, ela lembra quem pode doar. Toda pessoa que tem, a partir de 16 anos até 69 anos de idade, pode efetuar a sua doação. Comparecendo ao Hemocentro, portando documento de identificação, pesando a partir de 50 quilos e não precisa estar em jejum. Todos devem vir bem alimentados, inclusive podem estar doando após o almoço. Três horas após o horário do almoço, já podem estar realizando sua doação.